Pode se assentar, queridos, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Meus irmãos, nós estamos pela quarta semana consecutiva numa série de mensagens subordinadas a este tema Fique firme! Fique firme! Pode dizer um aí comigo? Fique firme! Lá em Minas Gerais a pessoa fala assim, estou firme como prego no angu. Significa que não está nada firme, não é? Está firme! O que é ficar firme? A proposta dessa série é o enfrentamento com a cultura. O pano de fundo é a experiência do profeta Daniel, seus amigos, levados cativos para a Babilônia, escravos agora, num país distante, enfrentando um embate com uma cultura diferente. E o desafio de ficar firme, de permanecer firme em Deus no embate cultural. E como essa é a quarta mensagem, eu preparei aqui um resumo para a gente poder ver por onde nós passamos e para onde estamos indo, não é? Na primeira mensagem o tema foi remando contra a maré. E nós aprendemos aqui que, como cidadãos de Cristo, como crentes, servos de Deus, como cristãos, nós estamos na sociedade contemporânea remando contra a maré. E remar contra a maré exige manter-se íntegro e confiar em Deus. Ou seja, no embate cultural, no confronto com as divergências, nós precisamos preservar a nossa integridade, a nossa vida com Deus e a nossa fé, a nossa confiança em Deus. Essa foi a primeira mensagem. A segunda mensagem, segurando a onda no choque cultural, no confronto com as ideologias, com as mensagens, com as propostas da cultura contemporânea, a gente precisa focar em quem nós somos, reafirmar as nossas crenças e responder com graça e verdade àqueles que nos arguem, àqueles que nos questionam acerca da verdade, do amor e do evangelho que está no nosso coração. Nós temos que segurar a onda, não podemos deixar a maré levar a gente. Não podemos deixar a onda do mundo carregar a gente. Por isso que, na terceira mensagem, nós falamos sobre combatendo a mentalidade babilônica, entendendo que Babilônia é confusão, a mentalidade confusa do presente tempo e no combate com essa mentalidade mundana, confusa, distante de Deus, nós precisamos exaltar o rei dos reis, reconhecer que ele fez tudo certo e andar em humildade, em humilhação diante dele. Exaltar o rei dos reis. Vivemos para exaltar a Deus. Nós não vivemos para agradar homens. Nós não vivemos para perpetuar ideologias humanas e nem perpetuar organismos humanos, organizações humanas, instituições humanas. Nós vivemos para exaltar a Deus. Deus precisa ser exaltado, adorado, honrado, glorificado, dignificado por tudo que eu penso, que eu falo ou que eu faço. Ele precisa ser exaltado. Exalte a Deus, igreja. Exalte a Deus, família. E exalte a Deus, sociedade, comunidade. Sabe, meus irmãos, a igreja experimenta, o crente experimenta renovação espiritual, a igreja experimenta avivamento espiritual e a sociedade experimenta despertamento espiritual. É o crente renovado que aviva a igreja e a igreja avivada que acorda a cidade, que acorda o país. É esse crente, esse cristão, tomado pelo Espírito Santo que diz para a igreja, fica viva a igreja. E é a igreja viva que diz para a cidade, acorda a cidade, acorda a nação. Exalte o rei dos reis. Vivemos para isso. E nesta noite nós vamos dar um passo a mais com a ideia de ficar firme num mundo que te arrasta. Essa é a grande verdade, meus irmãos, na sociedade em que vivemos, dia a dia, nós temos que lutar contra o arrastão do mundo. Se você fechar os olhos, você é arrastado. E quando você os abrir, você já vai estar onde você nunca gostaria de ter estado antes. Muitas vezes eu aconselho pessoas e encontro pessoas em situação de penúria, em situação de ocaso, de crepúsculo, antecipado na história, em situação de noite na vida, de dor, de sofrimento. E a pessoa diz, pastor, quando eu abri os olhos, eu já estava aqui nessa lama. Quando eu abri os olhos, eu já estava aqui nesse lugar distante de Deus. Quando eu abri os olhos, eu não sei como eu cheguei aqui, mas quando eu abri os olhos, eu já estava aqui. Eu me lembro uma vez, lá no Rio de Janeiro, uma senhora apavorada chegou na igreja, meu marido desapareceu, ele sumiu, saiu de casa, não voltou. E começamos uma mobilização para encontrar aquele homem. E fomos em tudo quanto é canto. Eu morava num lugar na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro nessa época, e cada lugar difícil, cada lugar violento, perigoso. E os homens da igreja procuravam durante a noite, os jovens, as mulheres procuravam durante o dia. E um dia, dois dias, três dias, depois de cinco dias procurando, alguém telefona, pastor, encontrei a pessoa, ele está num lugar terrível. Nós fomos lá, meu irmão, no morro, numa favela, um lugar muito terrível, violento demais. E lá no alto daquele morro, num barraco de tábua, deitado no chão, aquele homem estava lá como se fosse um mulambo, como se fosse um resto de gente, completamente imundo, completamente transfigurado. E eu disse, querido, o que aconteceu com você? O que houve com você? E pastor, eu não sei o que houve comigo. Eu não sei o que aconteceu comigo. Quando eu abri os olhos, eu estava aqui nesse lugar. Sabe o que é isso? É o arrastão do mundo. Ele pega você, jovem, com uma proposta legal, bacana, ele é joia. E você ouve, atende, acha que é bom. E quando você abre os olhos, você está profundamente mergulhado no mal, no pecado, naquilo que é errado. Isso acontece com você, homem, com você, mulher, isso acontece conosco. E o nosso desafio é ficar firme num mundo que nos arrasta. E eu gosto de um texto da Palavra de Deus. Paulo escreveu nos Coríntios. Você pode ler comigo esse texto? Bem forte. Estejam, mantenham-se, sejam homens de coragem, sejam fortes, façam tudo com amor. Paulo está dizendo lá, no meio desse embate, dessa geração terrível, desse mundo que teve que te arrastar, vocês têm que ser vigilantes, firmes na fé, corajosos, fortes, e cheios de amor para a gente nesse mundo. O conselho da palavra. E hoje eu quero chamar a sua atenção para o capítulo 3 do livro do profeta Daniel. E o que está acontecendo ali, meus irmãos, são os amigos de Daniel tendo que enfrentar o arrastão cultural, o arrastão do mal, o arrastão da ideologia maligna. Aconteceu algo muito interessante, eu pincei algumas coisas aqui para mostrar. O mundo tentou arrastar os amigos de Daniel e o capítulo 3, versículo 1, diz que o rei Nabucodonosor fez uma imagem. Olha o que esse rei fez, querido. A gente fica escandalizado com o que os presidentes fazem hoje. Sabe? Olha o que esse rei fez. Ele fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura. E a ergueu na planície de Durã, na província da Babilônia. ele fez essa estátua lá de ouro. E ele diz assim, olha, todas as vezes que vocês ouvirem as músicas, os instrumentos, tocando, onde você esteja, não importa onde você esteja, quando você ouvir os instrumentos tocando, as músicas sendo tocadas, você tem que parar e você tem que se prostrar e adorar essa estátua. O rei fez isso. Há um texto, nesse capítulo, versículo 12 e 13, que todo mundo fazia isso, com exceção de três camaradas, três pessoas, três jovens. Eles falaram assim, não, todo mundo se ajoelhou, mas nós não vamos ajoelhar, não. Não reconhecer essa estátua? Vamos adorar essa estátua? Tem boca, mas não fala? Tem olhos, mas não veem? Tem pés, mas não andam? Tem mãos, mas não agem? Nós não vamos adorar. Nós adoramos o Deus vivo. E os astrólogos foram procurar o rei. Eles falaram, todo mundo se ajoelhou, mas há alguns judeus que nomeassem para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdenego, que não te dão ouvidos, ó rei, não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste-os erguer. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abdenego, e assim eles foram conduzidos à presença do rei. O que isso parece? Eu, filha dessa imagem. Meus irmãos, os homens constroem imagens, estátuas, postes, ídolos, e querem que a humanidade toda proste-se e adore. Eu poderia passar aqui algumas horas falando sobre as estátuas erguidas na sociedade contemporânea. Estátuas enormes, gigantescas, e milhares e milhares de pessoas têm se curvado diante dessas estátuas contemporâneas. Eu poderia nominar várias delas aqui. Você sabe que o mundo gasta milhões e milhões de dólares todo ano para alimentar a indústria da pornografia? A pornografia é uma estátua erguida na sociedade contemporânea. Sabia disso? Que tem seus adoradores nas madrugadas, através dos laptops, dos tablets, dos smartphones, adoradores desta estátua. Quer ver outra? Dinheiro. Não dinheiro ganho como produto do seu suor, do seu trabalho para o sustento da sua família, mas o dinheiro que rola no esquema de corrupção, nos esquemas da maldade, do pecado do mundo. Quanta gente se dobrando, adorando a estátua de mamão? E, quando o mundo ergue estátuas, eu e você, como filhos da luz, temos que ter a capacidade de dizer assim, nós não nos curvaremos diante desta estátua aí. Por o que os amigos de Daniel fizeram, nós não vamos nos curvar. se você pensar como que o mundo, o nosso mundo nos arrasta, as ferramentas que o mundo contemporâneo, que o nosso tempo exibe como instrumentos para arrastar algumas dessas ou alguma dessas ferramentas que eu vou mencionar aqui, Ampassan, pode estar querendo arrastar você. Todas as estátuas construídas em nosso tempo, há um arrastão para que nos curvemos diante delas através das leis que contariam a direção de Deus, das ideologias popularizadas nas universidades, sabe, nos diretórios políticos, na literatura, nas editoras, na indústria cinematográfica, nas artes, em todas as expressões artísticas, há um caldo ideológico que arrasta e que propõe e se propõe a arrastar a multidão para se curvar diante das estátuas, amizades, os relacionamentos, pessoas que você ama, que você gosta de estar junto, mas que já foram arrastadas e querem arrastar você também e querem usar a amizade com você para arrastar você, para destruir você. Ah, eu fiquei sem jeito de dizer não para o meu amigo. Eu não tive coragem de dizer não para aquele cara, ele é um camarada meu, é uma amiga minha, como é que eu ia dizer não para ela e através da amizade te arrasta? A mídia, em todas as suas expressões, a mídia nunca foi tão usada no decurso da história como é usada hoje para empurrar você e arrastar você para se curvar diante das estátuas erguidas pelo mundo, os hábitos, você está diante de um, de uma classe, de uma sala de aula, de colegas de trabalho, de vizinhos do seu condomínio que tem hábitos que você não aprova, costumes que você não gosta deles, que não fazem parte da sua vida, mas você está diante daquilo ali, aquilo te arrasta, se você não tomar cuidado, redes sociais, redes sociais. Meus irmãos, conhecemos o poder das redes sociais, nós não o conhecemos minimamente ainda, mas já se tem provado o poder das redes sociais nas eleições, nas campanhas de marketing, os milhões que têm sido investidos nas redes sociais, mas sabe, há uma manipulação de todas as estruturas, de todas as plataformas na rede social para arrastar você a se curvar adiante das estátuas erguidas nesse tempo, nesse tempo. Como não ser arrastado? É quase impossível, pastor, como é que eu faço? Todo mundo me puxa para um lado, como? Porque eu posso agir, qual é a agenda para eu não ser arrastado? o livro de Daniel, capítulo 3, a experiência dos amigos de Daniel nesse capítulo, porque quando Nabucodonosor, meus irmãos, ergueu essa estátua e fez o decreto, a ordem do rei para todo mundo se curvar e adorá-la todas as vezes, todas as vezes durante o dia quando ouvisse a música, havia uma penalidade para quem não se curvasse e a penalidade a pessoa era jogada dentro de uma fornalha acesa. e Nabucodonosor ficou tão furioso quando os amigos de Daniel se rejeitaram a se curvar e adorar a imagem, a estátua, ele ficou tão nervoso, ele ficou tão raivoso que ele mandou aquecer a fornalha sete vezes mais e mandou pegar os homens mais fortes que ele tivesse. e apanhar esses três jovens e lançar na fornalha. Uma coisa é desligar a televisão em casa, uma coisa é desligar o celular e outra coisa é enfrentar o sofrimento e a fornalha sete vezes aquecida por causa do seu vínculo com Deus. uma coisa é não atender um telefonema de um amigo fazer de conta que não está em casa uma coisa é dizer não estou com dor de cabeça não posso ficar com você essa noite e outra coisa é ser injustiçado covardemente julgado condenado e pagar com a própria vida o preço de ter sido fiel a Deus quando você não está pronto para fazer isso você está já a caminho sendo arrastado pelo mundo. Como é que é essa agenda pastor? O que eu tenho que fazer? A Bíblia é muito clara sobre isso você vai agir com coragem. Meus irmãos qualquer um amarela amarela como é que fala essa palavra? Amare la ria né? Qualquer um eu não vou adorar não os três ficarem em pé até aí está tranquilo mas agora o rei mandou chamar vocês porque tem uma pequena penalidade para quem age como vocês estão agindo e a fornalha já está lá a cinzinha uma coisa você ter coragem de ficar em pé quando todo mundo se joelha e outra coisa é você ter pernas para ficar em pé diante do rei quando a pena é a fornalha aquecida sabe o que que eles respondem? Sadraque Mesaque Adilinego respondem ao rei ó Nabucodonosor não precisamos defendermos diante de ti uau o rei fala o que que é isso? justifiquem-se defendam-se rei nós não precisamos nos defender diante de ti nós não temos advogados humanos e não seremos nós os nossos próprios advogados nós não precisamos nos defender nos defender diante de ti ó rei coragem nós não ficamos nós não deixamos de nos ajoelhar por preciosismo por rebeldia mas por convicção sabemos em quem cremos e com quem andamos e ele nunca nos decepcionou e não vai nos decepcionar agora coragem o enfrentamento da cultura contemporânea requer de nós coragem dar o passo sabe alguém disse que coragem não é não ter medo coragem é ir em frente mesmo com medo não parar eu preciso fazer isso eles disseram para o rei nós não vamos nos curvar diante dessa imagem ele vem outro deus você que se curva a não ser diante do nosso deus coragem você vai agir com coragem você age com coragem Deus guarda você você age com coragem Deus honra você mas não uma coragem estribada no seu poder não uma coragem alicerçada na sua posição no seu prestígio na sua influência além de agir com coragem você vai precisar testemunhar a sua fé eu gosto demais do testemunho que aqueles jovens deram de sua fé diante do rei veja se você consegue se colocar no lugar de um deles e se você consegue se ver numa situação semelhante no mundo de hoje quando você está diante de uma autoridade de um poderoso que quer que você faça aquilo que você sabe que não pode fazer que quer te arrastar num caldo de cultura e de influência ele diz se formos atirados na fornalha em chamas o deus a quem prestamos culto pode livrar-nos se nós formos atirados lá agora olha só e ele nos livrará das suas mãos ó rei mas se ele não nos livrar se Deus permitir que nós sejamos jogados e que morramos lá se ele não nos livrar saiba ó rei que não prestaremos culto aos seus deuses nem adoraremos a imagem de ouro que a mandasse zerguer porque ele é soberano e ele sabe o que é melhor pra minha vida aleluia sabe o que é isso? é testemunho de fé eu não aceito essa propina eu não aceito esse dinheiro sujo eu não aceito esse flerte eu não aceito esse relacionamento indefinido eu não aceito esse caso extraconjugal eu não aceito essa bebida que vai acabar com minha saúde eu não aceito essa droga eu não aceito esse entorpecente eu não aceito isso eu digo não pra isso porque se eu tiver que ser injustiçado e condenado lá onde eu for Deus vai estar comigo e vai me livrar e se ele permitir que eu morra para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro você vai precisar de coragem e vai precisar testemunhar a sua fé não esteja às portas da fornalha e perca a oportunidade de testemunhar a sua fé é pra lançar pode lançar um minutinho só um pouquinho só um minutinho antes de lançar eu tenho uma coisa pra falar quero falar do meu Deus quais seriam as suas últimas palavras antes de ser lançado na fornalha ah eu queria mandar um recado aqui pra minha mulher que tem um seguro de vida na gaveta ah eu queria pedir pro meu amigo cuidar da minha família qual seria a sua última palavra sabe quais foram as entre aspas últimas palavras dos amigos de Daniel na antessala da fornalha de fogo ardente o nosso Deus a quem prestamos a quem adoramos ele tem poder pra nos livrar lá dentro da fornalha mas se essa não for a vontade dele nós vamos estar com ele na glória nós o adoraremos e só ele prestaremos fogo não tem como você enfrentar um embate cultural sem coragem e sem fé inabalável em Deus sabe o que diz a canção antiga sobre Deus diz assim não falhará jamais Deus não falha queridos Deus não nega fogo lembram-se da experiência de Elias diante dos profetas de Baal Deus não atrasa Deus não chega depois da hora e ele diz diga aleluia igreja agindo eu quem impedirá você quer crer nisso confiar nisso então você tem que agir com fé agir com coragem testemunhar a sua fé e você vai precisar impactar os outros a atitude dos amigos de Daniel provocou uma atitude no rei disse então Nabucodonosor versículos 28 e 9 olha essa frase há uma história acontecendo aqui antes dessa frase mas olha como é que essa história termina louvado seja o Deus de Sadraque Mesaque Abidnego que enviou o seu anjo e livrou os seus servos eles confiaram nele desafiaram a ordem do rei preferindo abrir mão de suas vidas a que prestar culto e adorar a outro Deus que não fosse o seu próprio Deus por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque Mesaque e Abidnego seja despedaçado e sua casa transformada em monte de entulho pois nenhum outro Deus é capaz de livrar ninguém desta maneira sabe como é que foi o livramento aqueles homens fortes pegaram esses três homens e jogaram lá na fornária aquecida sete vezes diz a Bíblia que estava tão aquecida que esses homens foram consumidos pelo vapor pela chama quando foram jogar esses jogos lá dentro eles foram consumidos mas daqui a pouco o rei olhou lá dentro e viu quatro pessoas lá dentro andando é porque naquela época não tinha sistema de som meus irmãos dentro da fornalha que se tivesse um sistema de som moderno na fornalha eu imagino e eu tenho liberdade para imaginar aqui que tem um caderninho que eu vou levar para o céu que lá eu vou perguntar algumas coisas para Deus depois mas eu imagino que aqueles quatro que estavam andando na dina formária estavam adorando a Deus e o rei olhou aquilo eles foram jogados amarrados eles estão soltos e era para eles estarem sendo consumidos eles estão andando e eram três agora eu vejo quatro meus irmãos na terra na terra da Babilônia Deus usa os extraordinários dele para confundir ainda mais aqueles que se achavam sábios e poderosos como pode eram três estavam amarrados eles estão andando e agora são quatro e o mais interessante que esse quarto ali tem um que parece um filho de Deus e o rei diz assim Sadraque Meseque ele nem se atreve a chamar o quarto ele está com medo ele está apavorado vem aqui diz a Bíblia irmãos que eles saem e todos os oficiais governadores começam a chegar perto dele encostar a mão não foram queimados não foram chamuscados a Bíblia diz nem um fio do cabelo deles foi chamuscado e diz mais a Bíblia que não havia neles nem cheiro de fumaça querido fica o medo da fornalha não fica o medo da fornalha não tem rir coisa cair nas mãos do Deus vivo fico com medo de Nabucodonosor não fico com medo de fornalha aquecida sete vezes não porque o Senhor não te livra apenas das fornalhas ele te livra nas fornalhas seu Deus não é aquele tipo de Deus que te livra dos problemas não seu Deus é aquele que entra com você na fornalha sabe de que diz o salmista no salmo 23 ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei mal algum porque tu estás comigo esse é o nosso Deus e como resultado do impacto que aquele livramento causou Nabucodonosor escreve essas palavras aqui ninguém se atreva a blasfemar contra o Deus desses homens Nabucodonosor está falando assim eu aprendi uma lição hoje que não é uma boa ideia mexer com quem é desse Deus que ninguém consegue livrar como esse Deus a história podia acabar aqui não podia bastou momento joia para acabar o sermão orar e mandar a gente para o fellowship mas eu não posso fazer isso sabe por que meus irmãos porque existe mais um desafio para a gente o primeiro desafio é não se permitir arrastar e para isso você tem que agir com coragem tem que testemunhar sua fé e tem que deixar sua vida impactar a vida de outras pessoas mas pasmem não basta não se deixar arrastar sabe por que? porque você tem que aprender como não perder logo depois de vencer não basta não se deixar arrastar precisa continuar vivendo sem se deixar arrastar porque virão novas fornalhas novas estátuas novos desafios novas estratégias virão o mundo não joga a toalha ele vai continuar vai continuar e há uma coisa muito interessante eu gosto de uma uma frase do pastor Hernandes Dias Lopes num livro dele intitulado de pastor para pastor ele diz assim falando sobre a experiência de Elias você nunca é tão vulnerável como quando depois de uma grande vitória as vitórias de ontem não são garantias de sucesso hoje pode repetir isso comigo as vitórias de ontem não são garantias de sucesso hoje todo dia você precisa ser cheio do Espírito Santo não temos tempo de comemorar a igreja a festa não vai ser aqui não podemos depor as armas não podemos baixar a guarda só porque saímos sem cheiro de fumaça de uma fornalha sete vezes aquecida porque as vitórias do passado não garantem nada para o presente a não ser um testemunho uma experiência com esse Deus que não falha não pode fechar os olhos depois da vitória não pode se dar o direito de fazer festa porque essa festa pode ser o começo de um fracasso de uma derrota na sua vida então a nova pergunta é como permanecer firme com o mundo insistindo em te arrastar de novo ontem não deu certo mas hoje ele vai tentar de novo a proposta de ontem se conseguiu existir mas hoje tem outra proposta sabe eu preciso te falar isso sabe quando é que vai acabar isso sabe quando é que vai acabar esse tormento no dia quando as trombetas soarem naquele dia quando os canais de televisão estiverem apavorados os aviões caindo gente sumindo quando saiu uma notícia estampada nos jornais todo mundo um poeta do século passado imaginou essa notícia assim primeira página o rei está voltando voltando só lá que vai acabar no mundo tereis aflições não vai acabar nunca o mundo não vai jogar toalha nunca ele vai insistir hoje amanhã depois depois todo dia nós precisamos ser cheios do Espírito Santo todo dia nós precisamos ficar firmes em Deus como é que eu faço pastor diante da insistência do mundo são três conselhos o primeiro perseverem em oração sabe o que é que afugenta o inimigo os nossos joelhos dobrados meus irmãos uma verdadeira revolução aconteceria no mundo hoje hoje se os cristãos eu vou falar somente dos cristãos uma revolução aconteceria no mundo hoje se os cristãos gastassem de joelhos metade do tempo que gastam nas redes sociais uma revolução aconteceria sabe gente o que que significa remar contra a maré hoje menos facebook mais oração menos whatsapp mais oração menos redes sociais que roubo consome o nosso tempo mais oração o apóstolo Paulo diz alegrem-se na esperança sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração é a oração que vai dizer está havendo mais estátua aí o rei desistiu daquela mas já está construindo outra olha a fornalha não deu certo mas prepararam alguma coisa e quando você vai chegar no capítulo 6 você vai ver que prepararam outra coisa lá perseverar em oração Peter Marshall escreveu o seu famoso sermão guarda das fontes ele fala de um homem que trabalhava numa cidade lá na fonte da cidade e ele tinha um cabo de vassoura com prego e o seu papel era passar o dia inteiro tirando as folhinhas da fonte para que a água se mantivesse pura para a cidade e um dia numa reunião da câmara de vereadores precisavam conter despesas alguém falou assim vamos demitir aquele guarda das fontes fica só lá catando folhinha economizar aí demitiram um homem e as folhinhas começaram a se acumular nas fontes e a sujeira começou a entrar nas águas e daqui a pouquinho a cidade estava lutando contra uma epidemia terrível e alguém falou nós precisamos recontratar o guarda das fontes Peter Marshall diz no seu sermão as mães e nós podemos dizer hoje os pais os educadores nós somos os guardas das fontes nós temos a tarefa de dobrar os joelhos meus irmãos porque é uma promessa na bíblia que eu e você temos que tomar posse dela e eu e você estamos nos esquecendo dela e a promessa é de uma clareza inequívoca se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se desviar dos seus maus caminhos eu o ouvirei dos céus perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra promessa de Deus para mim e para você o mundo vai continuar insistindo mas nós vamos continuar persistindo na oração na dependência de Deus segundo foque no seu propósito entenda qual o seu alvo nessa vida por que você está aqui para que você está aqui o apóstolo Paulo escrevendo aos corintios ele diz portanto meus amados irmãos sede firmes e constantes não jogue a toalha sempre abundantes na obra do Senhor sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor seu foco é o Senhor é a obra do Senhor e é fazer qualquer coisa para o Senhor esse é o foco eu não posso perder esse foco eu não posso embarcar em nenhuma canoa furada e aceitar qualquer propósito esse é o foco eu preciso perseverar na oração e eu preciso focar no propósito da minha vida a obra do Senhor por tudo mais é periférico o que está no núcleo da nossa vida é a obra do Senhor pastor que história é essa? está lá meus irmãos na carta de Pedro vós sois a geração eleita sacerdócio real a nação santa o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz esse é o núcleo da nossa vida eu sou engenheiro para cumprir o propósito de Deus eu sou empresário para cumprir o propósito de Deus eu sou médico para cumprir o propósito de Deus sou dono de casa para cumprir o propósito de Deus não importa a minha profissão ou a minha ocupação isso é periférico o que está no núcleo é o Senhor é a obra dele persevere em oração mantenha o foco e viva exclusivamente para a glória de Deus no domingo passado o desafio foi exaltar a Deus nessa noite o desafio é viver para a glória dele sabe as pequenas coisas que a gente faz até as maiores quer comais quer bebais ou façais outra qualquer coisa fazem tudo para a glória de Deus quero convidar você nessa noite a renunciar os holofotes a renunciar o estrelato a renunciar a ribalta e a direcionar toda a glória para Deus tudo para a glória dele tudo para ele é por causa dele é para ele puxa você tirou uma nota muito boa para a glória de Deus você comprou um carro para a glória de Deus você conseguiu sucesso para a glória de Deus você se formou para a glória de Deus você construiu uma empresa para a glória de Deus sua empresa agora passou do nível de tentativa para a estabilidade para a glória de Deus precisa ser para a glória de Deus porque quando o mundo percebe que você não para de orar que você não perde o foco e que você vive para a glória de Deus vai vir arrastão após arrastão arrastão após arrastão vou usar uma linguagem bíblica lá nos salmos mil cairão a tua direita dez mil a tua esquerda mas tu não serás abalado agora acompanha comigo como que a coisa é bonita como não ser arrastado pelo mundo e como permanecer firme com o mundo insistindo em te arrastar você tem que agir com coragem isso vai te levar a perseverar em oração você precisa testemunhar da sua fé e isso vai levar você a focar no seu propósito e você vai precisar impactar outras vidas e quando você fizer isso vai ser para a glória de Deus é possível no meio da Babilônia você fazer diferença você ficar firme e a sua vida glorificar a Deus é possível mas não é automático você precisa querer isso desejar isso por isso eu peço para você abaixar a sua cabeça nessa noite eu tenho um convite diferente para fazer para você você entendeu com certeza que o grande desafio é ficar firme mesmo diante dos arrastões do mundo e talvez você vai dizer pastor alguns desses arrastões já me arrastaram me derrubaram mas hoje a palavra de Deus me ensinou que eu posso ficar firme e eu quero ficar firme quem sabe você esteja já à beira de ser jogado numa fornalha ou quem sabe você já esteja lá dentro da fornalha ou quem sabe você esteja sentindo o cheiro de gente construindo estátua de ouro por aí o desafio hoje é eu vou viver para a glória de Deus eu vou renunciar o holofote é isso que eu quero abaixe sua cabeça feche seus olhos hoje eu não vou pedir você para ficar em pé e nem para você levantar a mão hoje eu vou pedir para você olhar para dentro de você e fazer uma oração profundamente sincera senhor o que foi pregado hoje aqui é tão relevante para a minha vida é tão importante para a minha vida eu preciso ficar firme diante dos arrastões da vida eu quero viver para a tua glória eu quero senhor que o senhor me dê coragem que o senhor multiplique a minha fé o senhor usa a minha vida para impactar outras vidas por isso eu quero me comprometer com a oração com o foco em ti e com o propósito de glorificar o teu nome com a minha vida querido querido querida coloque a sua mão no seu coração por favor não ore agora pelo seu marido nem pela sua esposa nem pelos seus filhos nem pelos seus pais nem pelos seus amigos por favor coloque a sua mão no seu coração faça uma oração pela sua vida pela sua vida hoje hoje pela manhã nós cantamos uma canção meus irmãos do louvor que se nós pudermos cantá-la agora seria tão bom quando nós cantamos poderoso esse nome é esse nome que é inigualável esse nome que é acima de todo querido coloque a sua mão no seu coração olhe por você fale com Deus sobre os arrastões que tem tentado de roubar você fale com Deus sobre os seus medos de fornalhas de poderosos de ameaças de furiosos que tem se levantado na sua vida fale com Deus que você que ache com fé coragem que você quer impactar vidas por causa daqueles três jovens o rei assinou um decleto exaltando Deus deles você pode se colocar em pé essa igreja tão linda pode dar as mãos nós podemos fechar os corredores domingo que vem é a última mensagem desta série vamos falar sobre amando para valer como amar as pessoas desse tempo como ser usado por Deus por amor por elas para abençoá-las oh quão lindo esse nome é o Timídia pode nos ajudar eu queria fazer um pedido que nós cantássemos essa canção como nunca cantamos antes que nós entendêssemos o que vamos cantar e que nós cantássemos com o coração aberto pronto e que todas as vezes que a gente exaltar o nome de Jesus nesta canção que a gente possa levantar as mãos oh quão lindo esse nome é poderoso esse nome é porque nós queremos viver para a glória do Senhor